Está gostando de pedalar? Onde é que nós estamos? Que lugar? Que país? Não pedala rápido Vai lá na frente Vai lá na frente Vai lá lá Veia daqui Pra lá Vamos lá. O ángel! Take care! Take care! Take care! Bye guys! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você gosta? Sim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá.